Você sabe o que é a ONG Santa Ano? Pois é, vai saber agora no nosso programa. Cida Moraes encontrou Lourdes e nos explica tudinho. Bem, Cida Moraes hoje aqui invade a Lourdes, que ela é a pioneira de uma ONG que fica localizada na Cidade de Deus, que ajuda adolescentes e idosos, e está passando por um momento difícil, que não são flores, né? Primeiro, você ter uma ONG dentro da Cidade de Deus. E segundo, você ter voluntários para ir à Cidade de Deus. Tudo bem, Lourdes? Tudo bem, querida. Então, Cida, a gente está vivendo uma situação um pouco, eu diria que um pouco complicada, porque a ONG depende de ajuda, depende de patrocinadores, depende de voluntários. E agora, com essa questão da violência, que não é só da Cidade de Deus, mas da maioria das comunidades do Rio de Janeiro, a gente está sofrendo as consequências disso. A gente está perdendo vários apoios, as pessoas têm medo de ir até lá para ajudar. A gente teve vários voluntários que se afastaram, porque ficam com medo de chegar até lá. Então, o meu apelo é para que, assim, claro, a gente deseja que a violência acabe, mas independente da violência acabar, a gente não sabe quando vai terminar, a gente não pode parar de fazer o que a gente está fazendo. A Casa de Santa Ana, é onde a gente atua, na Cidade de Deus, ela apoia centenas de idosos, centenas de crianças, adolescentes, e é um projeto que já dura 27 anos. Então, não pode, a gente não pode abrir mão desse trabalho, que, modéstia à parte, é muito importante, é pioneiro no Brasil, e a gente perder isso é lamentável, por conta da violência. Há quanto, pelo que eu sei, você também tem crianças que dançam, fazem balé, quantas crianças são? Então, atualmente, a gente, houve uma evasão, a gente já chegou a atender, em média, 120, 150 crianças. Atualmente, a gente está com 80, que se divide em vários grupos, que são grupos que fazem aula de balé. A gente já tem meninas no municipal, fazendo aula no municipal. A gente tem meninas que já estão dando aula. Afinal de contas, são 27 anos, né? Então, nós temos um grupo de percussão, que é um projeto chamado Misturidades, que é um grupo que mistura crianças de 8 a 80, que fazem percussão, e que batem legal, e que fazem apresentações em vários lugares. A gente tem um trabalho que é pioneiro, inclusive nesse sentido, de misturar criança, idoso e adolescente em atividades culturais, em atividades que promovem saúde, em atividades educativas, porque a gente educa as crianças e os jovens para envelhecer, para respeitar os mais velhos. Então, é uma relação super importante. E a gente não pode perder esse projeto. Eu fico, assim, arrasada, às vezes, porque eu sou a mentora da ideia. Eu comecei lá do zero. E a gente vem sustentando isso há 27 anos. Não pode deixar, né? Acabar. Então, gente, Carioca faz um apelo aqui, para que você, que more perto, que você possa dedicar, não custa nada, um pouco do seu tempo. Eu não estou falando quem mora aqui em Ipanema. Se bem que quem puder, quem tiver um tempo disponível, não custa. Gente, fazer o bem, sem dizer para quem, é tão bom. Obrigada, gente carioca, invadindo a sua casa, levando o que há de melhor, cultura, arte, enfim, tudo que é bom. Porque esse Brasil precisa, e a cidade maravilhosa também.